Isso daqui não é pinto, isso daqui é uma galinha, tá bom? Você deve estar bem louca, porque isso daí tá na cara que é um pinto. Porque se tem uma coisa que eu entendo, é de pinto. Eu sei, somos duas, inclusive. É, verdade. Mas isso daqui não é. Isso aqui é uma galinha orgânica. Por isso que ela não cresce, tá bom? Ela está igual ao pinto do meu marido. Você por um acaso tá insinuando que eu sou uma galinha? Não, tô afirmando mesmo. Pois você fique sabendo que eu sou uma mulher casada e justa. Casada ou solteira é galinha, tá bom? E se tem uma coisa que é justa na tua vida, é esse teu vestido, tá? Que tu usa tão justo que se peidar explode. É, ficar falando assim, né? A tua filha é uma santa. Tá falando de mim, Suelen? Eu tô, querida, se a carapuça serviu. Sou galinha mesmo, Suelen, mas pelo menos eu tenho um galinheiro só meu, ao contrário de tu. Aê! Vamos parar das galinhas, por favor? Que eu tô com a galinha foco aqui. Olha aqui. Eu vou vender ovo orgânico, tá? E o que eu tenho a ver com isso? Porque a galinha orgânica tem que ser criada solta e você já tem essa vivência. Olha, mãe, eu não vou poder, eu não vou poder tomar conta, sabe por quê? Eu tô aqui pegando meu bronze, tá? Tô reforçando a minha marquinha. Ah, é? Não tem problema, não. Eu vou te fazer um bronzimento artificial, te reforço a tua marquinha, porra! Vamos embora. Dá o pinto aqui. Eu vou te dar o pinto, tá? Bota na minha mão. Segura com carinho, viu? Ah, eu sei, segura. Cuidado com o bichinho, tá bom? Tu vai esvaziar essa piscina aqui de canudinho, tá? Pra botar a galinha dentro. Mas no caso, a galinha já tá dentro da piscina. Ai, que engraçada, Suelen. Ai, eu sei lá, meu menino. Pelo menos a galinha tem uma piscininha em casa, amor. E a piranha que não tem nem onde nadar. Vamos calar a boca, as duas vacas, que agora o foco é a galinha. É assim, hein? E você vai me deixar aqui com pinto na mão, hein? Vou deixar ele com a de merda. Nossa, Alexi, que bíceps grande, hein? Você traz a sua barra do supino. Ele me olha com tesão. Lento. Vou comprar. Vai comprar. Tá fazendo o quê? Bom dia, dona Graça. Quanto tempo que eu não vejo a senhora. Então vamos continuar assim. Credo, mãe. Tadinha do meu sugar daddy. Tadinha de mim, tá? Tô trabalhando que nem uma escrava, ninguém faz nada pra mim, tá bom? Aliás, preciso de um homem pra pegar lá o saco de adubo na porta. Eu pego. Eu falei um homem. Tá bom, mãe. Me desça comigo. Tá gritando. Pega o saco na porta. Ué, tu sempre gostou de saco na porta? Ô, Brite, deixa de ser nojenta. Fala isso na frente do meu companheiro. Eu estou falando do adubo. Você sabe o que é adubo? Posta. Tua cara é igual adubo. Ai, mãe, que horror. Eu tô só brincando, filha. Essa é a coisa mais linda da mamãe. A partir de hoje eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Parabéns, Graça. Parabéns. É, parabéns. Não dá, não. Só tem isso aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo. Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária, que lá o dinheiro tá em extinção. Tá bem? E outra coisa, diante, 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 eu fui comprar uma alface, uma alface que era orgânica, roxa, crespa, americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ai. Mãe, como é que tu sabe quanto que tá a faceta de porcelana? É, o que eu tenho. Então eu falei, é, o dente do juízo, eu fiz porcelana, tem um vaso na boca. Claro. Pra falar merda? Como é que é, Macaia? Tu tá pensando, tá falando com quem? Com a Karina Balinha de Gude? É. Com a Roberta Pochettão? Alô. Ou é com a Jussara Dedo de ET? Dedo de ET? Tá acertando sempre minha casa. Mãe, mãe, eu posso saber onde é que a senhora vai fazer essa plantação? Que aqui em casa não tem mais espaço, só aqui na sala. Então vai ser aqui na sala. Ah, nananina não, minha querida. Se fizer aqui na sala, como é que eu vou tá ficando bonita, vou tá ficando maravilhosa? Vai tá reencarnando. Mãe, eu também moro nessa casa e eu não vou admitir que a senhora me venha fazer uma plantação aqui na sala. A senhora está plantada na minha casa desde que nasceu. Tu paga tuas contas, putinha. Eu mesmo não. Então cala tua boca. Não fala assim, você também devia fechar sua boquinha. Porque a senhora é a maior caloteira, tá devendo geral sujando o nome da família. Como é que é, Maca? É com. Tu tá achando que tu tá falando com quem? Não, mãe, calma aí. Pelo amor de Deus, mãe, isso é muito feio que tu tá fazendo. Já se olhou no espelho? Agora aqui, eu vou te falar um negócio que eu vou levar pra tua vida, tá? Malandra mesmo é o canguru. Que já nasceu com a Bolsa Família. Boa! Mãe! Agora olha só, com a boa gracinha que eu não tô pra graça mais. Tá bom. Quer comer? Vai ter que trabalhar. Peraí, 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 peraí. Eu já trabalho carregando passageiro pra longe, brother. É, parece que o dinheiro vai pra longe também, que eu nunca vi. Ô mãe, eu também tô procurando trabalho, sabe? Eu já mostrei o meu currículo, mas pra tanta gente. Só que até agora, assim, nada, sabe? É que tu tá mostrando o currículo errado. Eu também tô entregando o currículo em tudo que é lugar. Ninguém me chama. Aí eu te vou até umas coisas na vida que a gente não conseguiu me entender. Cadê, qual o problema que tem no meu currículo? A foto, 3x4. Pá, quem da foca aqui é no Crozi, né? Olha aqui, gente, na boa, né? Quem é que vai te dar trabalho? O circo. Olha aqui, vambora. Vambora é a desculpa. Todo mundo sentado, vai. Sentado, todo mundo sentado, sentado. Olha aqui, ó. A gente vai vender as coisas sim, a gente vai vender as coisas orgânicas, e você vai me ajudar. Eu tenho um monte de coisa pra resolver, tá bom? Eu tenho que resolver o reboco aqui da casa, eu tenho que resolver a refação do meu pequeno lábio, que depois de 14, ficou um relabel, ficou uma mochechona. Hora de curtir. Com aquelas de biquíni. Quaricó. Quaricó, quaricó, quaricó. Isso, tá. Mãe, o que você tá fazendo? Tava falando pra botar ovo, é que eu falei no galinha, isso. Eu não sabia, mas não é assim que funciona, não. Olha aqui. A galinha não vai botar ovo só porque a senhora quer, na hora que a senhora quer, tá? Presta atenção, esse pintinho aí, mãe, se é que é uma galinha aqui, eu acho que não, tá muito novinho, mãe, pra botar ovinho. Qual que é o problema? Eu tive vocês tudo, tava novinha. Qual que é o problema? Pelo amor de Deus, eu tô plantando as coisas, não sei o que vai acontecer. Eu tô fazendo as coisas, não crescem. O ovo não cresce, pelo amor de Deus. Mas é claro, você acabou de plantar, você quer que cresça rápido, que é Deus agora? Ô, mãe! Aqui, uma cliente ligou, quer verá com o tio, quer encomendar uma cesta orgânica. Tá bom, tá bom. Ué, amor, você quer uma jantilha? Não é pra ficar comendo pão na piscina, não, hein, vaca. Alô. Oi, tudo bom? Não, né, a gente trabalha com cesta, sim. Não, não, pode vir, sim, pode vir, tem pronta. É meio de 30, tem um bom horário. Beijo. Fala pra cacete. Eu tô falando. Sinceramente. Olha que você vendeu uma cesta orgânica, tá? Você não tem nada em casa. E aí, a mulher vai comer o quê? Ela vai comer, eu não sei. Mas eu tenho que vender essa cesta, senão quem não come sou eu, tá bom? A gente precisa dar um jeito. A gente... A gente não, senhora! Cátia, o que eu vou fazer? A senhora que inventou, essa senhora aqui se vira pra dar um cesta e não saía. Se eu virar minha mão na tua cara, quem vai se virar? Não precisa de violência, não, Cátia. O que eu quero fazer a cesta, eu vou lá fazer a cesta. Então, tá vambora. Tá bom? Vambora. Já falei que não é pra comer na piscina, vaca. Eu vou falar, hein. Olha que o que tá mudando. Olha que o que tá mudando, amor. Vai, calma, filha. Guarda lá, por favor, filha. Tá maluca? Que isso? Eu, hein. Pelo amor de Deus, fazendo as coisas com pintinho. Dá aqui, vem cá. Eu gostei dessa água no pinto. Para, deixa eu beber. Não, não. Ai, desculpa. É isso aqui, né? O que é isso, mãe? Eu guardei o piso no lugar errado. Ai, eu não posso. Ai, eu não posso. Ai, eu não posso também. Ai, gente, fiquei toda finicada. Olha aqui, é o seguinte. Agora a gente vai pegar tudo que for pra comer, tá? A gente vai improvisar a cesta, tá? Não, isso é um absurdo, dona Graça. Preste atenção. A cliente pagou por produtos orgânicos. Orgânicos. Vai gastar uma grana comprando uma coisa e levando outra bem inferior. Bem inferior. É curioso, né, Júlio César? Porque você gasta uma grana comprando presentes pra Maico e tá levando uma coisa bem inferior à média do brasileiro. Porque eu já vi nu e, ó... Mãe, para! Calma, amor. Deve estar, então, com um negocinho orgânico aí do teu lado porque não desenvolveu... Deixa eu ir ali falar com essa comediante, deixa. Invejosa! Doida pra ter um pinto orgânico tem que se contentar com um pinto mecânico, né? Parou, amor! Parou, amor! Parou, amor! Eu vou te puxar muito pra ele, hein? Calma, amor! Calma! Calma! Respira! Essa porra de bumerangue! Respira! Qual o problema do mecânico? Eu, quando tô na carência, eu uso o mecânico. Mãe, eu nunca tenho. O eletricista, o fisioterapeuta. Vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas, hein? Graças! Maravilhosas! Que tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa, árvores. Que natureza? Que árvore? E aonde? Aqui, o galho do Fravio tá aqui. Tá bom? Tem um monte de coisa aqui. Tem bicho, tem bicha. Que bicho que tem aqui, Graça? A vaca. Enferma você! Então, vocês querem mais um dia aí pra armar a barraca? Sim, sim. Eu quero que você arme a barraca. Caraca! Quer dizer, arme a barraca pra mim, por favor. Quer parar? Ai, gente, ninguém nunca arrumou a barraca pra mim. É que com a tua cara a gente não arruma a barraca, arruma um barraco, né? Mãe, parar de falar. Estão ouvindo barulho? Tá vindo aqui de dentro, estão vindo aqui? Mãe, para! Pera! Opa! Por favor, André. Tudo bom? Mas o que é isso? O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acampando aqui? O que é isso lá de dentro da casa? E a piscina? É, a piscina que é... Tá aí. Não, o que... Você diz que a casa já tá vazia. Ah, mozinho, a casa tá vazia. O que tá cheio é que é o quintal, né? Como ser inteligente, né, coroa? Então, olha só, a coisa da piscina, eu vou explicar. Porque a piscina, na verdade, eu coloquei no anúncio, né? A piscina tá aí. É, porque você disse que ia ter piscina. Estamos com ela, tá? Sendo bem ignorante. E como é que a gente vai usar com vocês aqui? Eu falei que tinha piscina, não falei que podia usar. Eu já vi que vocês gostam de gozar a cara dos outros. Não é qualquer uma, que essa cara aqui é coisa séria, né? Oi, porra, tia, tia. Não foi por falta de aviso, não, hein? Bom, mas a gente, então, quer um dinheiro de volta. Dinheiro de volta? Não, não tem necessidade. Vocês estão indo pra onde com um tapetinho, tá? Eu queria tanta coisa na minha vida, amor. Eu queria um plano de saúde, eu não tenho, só consegui aqui a carência. Deixa eu falar, não vamos perder tempo com esse pessoal, não. Mas é melhor nós iremos para yoga, para ficar em meditação. Isso, vai meditar. É lindo, maravilhoso. Olha, você pode ficar por aqui, viu? Tá. Pode ir. Saiam da frente, por favor. Eu tô fora, tô fora. É, desde que vocês não me saiam do quintal, hein? Porque senão a gente vai processar vocês. Processar? Você vai espremer tudo. Nossa! Tá louco. Tá louco. Gente, a única coisa que tem pra espremer da mãe é cravo, né? Eu tô com um pelinho cravar aqui na bochecha, sabia? Não, tô vendo. Não, não, na bochechona mesmo. Ai, mãe! Não, é sé... Olha, eu não tô consegu... O mexicano, eu não tô conseguindo colocar a calçola. Ai, mãe. Ela tá aqui, eu tô sem nada. Tô com uma venta... Ai, que delícia. Para mim! Que horror, fala isso. Olha, vocês falaram que o Dundum gosta de ficar dormindo. Vocês já adivinham pra onde que eles me convidaram? Pra onde? Pra fazer suruba, mãe. Para onde? Isso. Olha, os coroas! O que eu tô falando, mãe? Meu Deus, eu tô se aguentando e nem pega fazer suruba. Olha, na boa, se falar um negócio, eu vou só dar essa mamadeira aqui pra chubaquira, se ela conseguir dormir, pegarzinho no sono, deixa que eu vou no seu lugar. Gente, eu achei o coroas o meu não. Claro, né, Maicon? Me joia em pé, é teu número. É verdade, é verdade. Não, olha só, eu achei a coroa também uma uva. Uma uva passa, mas eu gosto. Ô, mãe, vem cá, a sua ideia é a gente passar o final de semana aqui acampando, é isso? Sim. A gente tem tudo o que tu precisa. A gente tem luz, a gente tem sol, a gente tem vitamina D. Só pra te falar uma coisa, nós somos seres humanos, não somos plantas, não fazemos fotossíntese. Opa, querida. Fale por você, né? Porque eu sou uma rosa prestes a desabroçar. É mesmo, mas é verdade. O Maicon no útero já, quando eu fui fazer o útero, ele tava lá. Não, sem sacanagem. Mentira. Ele falou assim, aqui, Dona Grécia, mas tu... Aí ele já tava nadando, né, na bolsa. Tava? Ele já fazia... Mentira, mãe. Ah, ele fazia, eu quero nadar borboleta. Na hora que o médico tirou ele, que deu uma tapa, ele falou, falou, viado. Desculpa aí, mas eu tenho que discordar de você, esses negócios de ser prata. Que eu acho, sinceramente, que tem gente que nasceu pra ser prata mesmo. Sabe assim, uma espada de São Jorge bem grandona, bem virona, bem vivona, bem assim, vumpura, assim, bem delícia, assim, que vai entrando na gente, assim, no vaso da gente. Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ei, banheiro eu não tinha pensado, não tem banheiro orgânico, não. Você que vai fazer? Se quiser, pode vir aqui. 10 reais pro número 1. Ah, parou. Para o número 2, 15. Não tem problema, não. Eu vou conseguir 15 real, tá? Eu vou no teu banheiro, mas eu vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Ué! Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma! E se tu quiser, a gente faz sem calça. Eu dou até uma reada aqui se tu quiser. Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormir no duro. Pra mim, pra Sarinha, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não, tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o mocinho tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí, cês, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Ai, viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Geralda, você tá tão linda, viado. Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa, olha, viado. Cê tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que cê falou de novela, a gente aceita, obrigado. Vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu fala. A novela não vem de tu, vem da Globo. É. Não vem da Globo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. É, aproveita, amor, compra um capacete. Pra que capacete? Pra isso aqui, eu falo. Peraí, porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra. Meu Deus, para. Porra. Mas agora eu não tenho nada a ver com isso. Porra. Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver, então, não vou resolver isso aqui. Mas já risco, hein. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Oi, ô, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. É, então, eu até deixarei vocês assistirem aqui. Só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau. Morre. Nossa, eu quero essa TV. Já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vem. Vem. Vem que já acabou. Se joga. Acabou o cara que tá reprisando. Vai começar a malhação. Depois de malhação, a novela. Vai lá pra porta. Vai lá pra tomar conta. Pra fazer o quê? Pra tomar conta dos velhos. Pra ver se eles vêm. Mãe, não vou tomar conta não. Eu também quero ver a novela. Engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim. Claro, se você oferece pro universo ruim, o universo dá o ruim também. É? Só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora puta merda, né? Tá, eu vou. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou ao banheiro. Vai lá no banheiro. Vai fazer o quê? Botou a minha máquina de churros pra funcionar. Ai. Oi. Que horror. Ai, que nojenta. Sai da porca. Vai começar a novela, vai começar a novela. E aí? Tá tomando conta? Pegando uma moralzinha aí, vai assistindo aí. Caraca! Mãe, pelo amor de Deus. O que foi? Jesus! Eles tão vindo. Ai, porra! Mas tu falou que tava tomando conta? Meu Deus. E o tarro, cara. Foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra nego piscar o olho comigo, ó. Ih, comigo então. Caraca. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa se esconder. Porque eu não quero ir pra prisão. Calma. Também não quero ir pra prisão, não. Esse negócio de prisão eu tô de saco cheio já. Tu já foi presa? Prisão de ventre. Abarraia, porra! Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que estar com a hora ali. Pelo amor de Deus! Vamos se esconder, vamos se esconder. Eu tô... Vamos se esconder, vamos se esconder em algum lugar. O que que tu me sugere, Maicon? Aqui, 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 aqui. Sai, sai, sai. Sabe o que que me sobrou? Porra! Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sara. Que merda! Ué! Ô, meu querido. Você deixou a TV ligada? Não, não, não. Eu deixei. Eu tô tá ligado no 220. Foi você que espirrou? Não. Que coisa mais estranha. Eu esqueci de dizer saúde. Olha aí. Que ligou? Olha aí. Eu não ouvi. Desligou, desligou. Você tá com fome? Não, não, não. Eu só vou no banheiro pra depois a gente continuar. Parece um rato. É bem capaz. Você viu a cara da dona da casa? Maior cara de porca. O que? O que? O que da minha mãe? O que é? O que é? O que que tá acontecendo aqui? Ele tava esperando pornô do asilo. Isso é bizarro. Bizarro se eu me chamar pra soruba. Olha aí. Olha, mas que isso é crime. Ah, mas eu vou, eu vou processar vocês. Calma, calma, calma. Calma que eu não gosto de me envolver com justiça. Que justiça é igual o bingolinho do meu marido, tu sabe como é? O que é isso? Não, a gente se envolve, não dá merda nenhuma, só dá trabalho. Eu não posso dizer nada. Aqui ó, toma aqui ó. Só isso? Só isso? Claro. E o dano moral? Eu fui obrigado a ver a pipa do vovô não sobe mais. Que isso? Mãe, que isso? Por favor. Não, falta de respeito não, falta de respeito não. Ah, então quer saber de uma coisa? Então, então você me dá de doido aqui. É o dinheiro. Peraí, peraí. Ah, que em células estão descontroladas. Ah, que em células estão descontroladas. Ah, que em células estão descontroladas. Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal não? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara. Isso depende do ponto de vista. É, né? O Pará vive com esse saco vermelho aí cheio, né? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, 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 Pará, olha só. Vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora não. Depois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você. Quem? Birunda. Repete esse nome. Birunda... O que é? O que é? Aqui, sócio. Tudo em cima? Oi, ô. Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade. Vem cá. Chega aí, Canário. Chega aí, fala aí. Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota. Ah, demorou com outra moto, meu irmão. Eu carrego tua mulher pra minha cama. Como foi, cara? Todo corno é mal-morado, hein? Cadê aquele sorriso bonito? Ah, como foi, caralho? Sacudo. Porra, eu tô educando, porra! Porra, não se pode dar educação numa favela? Porra! E aí, dona Graça? Edubal. O que é que é isso? Pesão, pesão. Não, é arruda. É arruda porque se tu soubesse a quantidade de mal-olhado que eu tô onde, eu já passei isso daqui. Não, quer nem saber. Aqui, uma arruda pra melhorar a rabuda. Ó, eu vim cobrar aqui a taxa do astróleo que eu mandei colocar na comunidade aí. Que asfalto? Cala tua boca, eu não te perguntei nada. Que asfalto? Hein? Porque eu passo pela rua e só vejo vala. Pois então, colabora pra não aparecer nua, tá? Gente, tá ameaçando ela, é? Cala tua boca, tá me ameaçando, é? Não. Eu só vim pegar o dinheiro pro cimento pra eu tapar os buracos. Ah, é? Porque dia desse eu caí no colo do homem. Meu Deus, mãe. Não, sorte que era gostoso. Aqui, ó, graça, ó, minha paciência já tá, ó, desse tamanhinho, tá? É, tô tomando banho no teu pênis. Você já viu, mãe? Claro, tava tomando banho de analagem, eu vi, tava noção. Devia ter me chamado, devia ter me chamado. Não, era vergonhoso, por isso que eu não chamei. Olha aqui, serviram o Pabllo e ele tá com o dinheiro, o Pabllo que tá com o dinheiro. A gente tamo de castigo, não podemos parar. Breach um. Breach dois. Eu não sei o dinheiro e tá mesmo. 2,78. Ô, graça. O que que é? Para, para. Ô, graça, ó, eu vou voltar aqui outra hora, tá? Vai, porque eu tô igual feijão no calor sem ferver, vai. Como? Azeada, vai. Vai! Ahá! Eu vou ter que sair, vocês sabem que eu tenho câmera aqui, né? Então, por favor, se eu virar de costa, não vai querer levantar. Não, não, não. Tá bom? Por favor. Ai, quando volta, dói. Vai lá, o boy. Olha! E aí que pergunto eu, o Pará não te viu não, hein? Pará? É. Não, porque eu boiei de frente. Eu... Eu boiei aqui, ó. Aí achou que era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Eu tô pegando uma maquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho. Tá. Tu quer ver meu chinelo? Deixa com uma marcona. Tu quer ver? Não, mãe, relaxa. As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos, outra em Bras de Pina. Fica tranquilo, vai ter vários pontos. Relaxa. O único ponto que me relaxa é o ponto G. Deixa eu achar aqui meu telefone. Deixa meu telefone... Ah, não, tá aqui comigo. Ah, tá. Alô? Hã? Hã? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não. Claro que não. Passaram agora a rastão e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de realengo? O de realengo, porra! Meu Deus do céu e o Teófilo Ottoni? Eu não sei se Teófilo Ottoni também, cara. É os dois, é os dois, claro que são eles, mãe. Meu Deus do céu, vem aqui, faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vem aqui que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Tá. Ó, realengo e Teófilo Ottoni. Hã? Mãe, era o Birunda. Birunda, eu tô falando... O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda. Birunda, pelo amor de Deus, esqueci, homem. Ué, Birunda? Hã? Eu já ouvi falar nesse nome aí. Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Exo ou Valentina, eu ia saber que não, porque só tem esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mas por quê isso? Lembrei! O que que é? Conhecido do Canário, eu vi Canário falando dele. É isso, cara? Agora tudo fecha. Ah! Nossa! Olha que louco! Meu Deus, eu tô completamente insana! Meu Deus! Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha, porque ele sabe que as sapatão é segurança boa. Caramba, e eu? E eu? Segurança? Você o quê, Fabro? Você o quê, com 16 anos, parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho hernia de disco por causa de você. Ah, o Canário tem que rever essas amizades aí dele, que ele anda andando... Tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo! Aí! Para! Para um pouco, pelo amor de Deus! Eu vou acabar com esse desgraçado! Vai, Birunda! Aquele que... Vai! Agora tu saquei, né, Canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto, do teto da comunidade, né? O quê que é isso, Graça? O quê que é isso? O quê? Vamos conversar! Tu tirou o leite da boca dos meus... dos peitos, dos meus... Corra, tu já entendeu! Ih... Ô, Graça, ó! Eu nunca mexi no teu leite, não, hein? Por que tu não quis? O quê? Ele sabe, ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte, uma vez eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa. Meu sonho! Meu sonho! Meu sonho! O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso! Ahn! Obra de arte que eu tô dizendo! É, eu acho bom! É, claro! Porque não vai me faltar com respeito! Não, não é! Olha aqui, Canário! Que você era corno, todo mundo já sabia, agora, bandido! Mas o que é isso? O que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar! Mas... mas o meu bar? Eu sou apenas um comerciante do varejo! Eu vou dar com o varejo, com a minha mão, a varejo na tua cara! Porque o tu é atacada! Mas o que é que tá acontecendo, Graça? Eu não sei exatamente, pá... Os meus pontos foram roubados! E é um tal de um birunda que vai pra cá, que birunda que não sei o quê... Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Ah, birunda é um comparsa no Pará! Olha esse Pará! Sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pabro? Mas é ver, o Pará anda com gente suja, mesmo de ver se ele tava pegando ovos... Vira que é uma mulher porca! Mãe! Mãe! Eu descobri tudo! Esse plano sujo e pérfido! Ô, o celular é meu, hein? Eu e a minha dupla! Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai! Cara... Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou! Mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora! Sabe por quê? O pirunda veio e me ligou pro celular do Pabllo, e eu me fingi que era de Pabllo, e ele falou assim... Aí, Pabllo, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio! Teófilo Antônio, mãe! E relenco! E relenco! Viu? Tem nada com isso! Não, tem nada com... Pelo amor, me presta aqui uma toalha, a favor! Fecha aqui! Eu não acredito! Eu não acredito, Pabllo, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho! Eu vou desmaiar! Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Calma, calma! Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele! Ai, pô! Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele! Ai, não tô mal! Maico, chega, tá? Mãe, volta, volta! É horrível mesmo! Olha eu! Porra! 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 Mamãe! Mamãe! Eu não tenho palavras! É isso! Eu nem sei... Caramba! Olha! Você é um canalhão mesmo, mulher! Olha aqui, tá sem palavras, vai ficar sem dente! Você vai ter que aprender a respeitar o que é dia mais sagrado nesse mundo! A nossa família, mãe? Não, o meu dinheiro! Mãe! 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 O que que eu ouvi? Encontrei o Biruda! Escula cheio com ele! É mesmo! Cheguei aqui! Pou! Crash! Splint! Pain! Pananá! Pananá! Bahá! 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 Sem fazer coisinha de criança! Aí, amanhã quem vai com batendo? Ajoelha, ajoelha, não quer pipoca? Quem quer? Viu como dói? Entra, porra, a porta tá aberta! Ó, Agostinho Carrara! O que que tu quer? E aí, o dinheiro que tu tá me devendo? Quem que tá te devendo? Que o dinheiro que o Coisas me roubou, que o negócio de desfonto, você já pagou, são três taxas de asfalto. Ô, pará, a casa caiu, ela descobriu tudo. Cala tua boca, tu tá de castigo. Pega uma saída! O que que é? Tem de logo isso! Alô, como é que é? O Birunda perdeu os dentes? Tá no dentista? Eu arranquei, Bruno! O que que eu vou falar pra minha irmã? O filho dela vem trabalhar comigo e... Caraca, desliga esse telefone agora, rapidinho! O que que é isso? O Birunda ali é teu sobrinho? Gente, é de casa, traz ele pra cá! Vou fazer um fervo em família! Olha só, por mim não precisa nem ser em família. Um fervo pra mim já tava bom. Não se trabalha com família, tá? Família, família, negócio reparto. Olha, ele era meu sobrinho sim. Tava desempregado, aí eu só trabalho em família, né? Nepotista! Roubar pobre é sacanagem, né? Também acho. O que que eu posso fazer pra vocês me perdoarem? Não sei, o que que o pobre gosta? Dinheiro! Homem com dinheiro! Não! Churrasco de homem com dinheiro, que vem com a linguista! É verdade! Aqui ó, dá pra rolar uma chuleta nesse churrasco? Pode! Pode ser! E eu, mamãe? Posso ir também? Não! Vai ficar de castigo pra aprender que com família não se brinca! É! Família é um com um, é sete! Porque sete se faz dois! Fumar sete são quatorze, sete e vinte e um! Matei, versículo sete! É isso mesmo! Vem, mãe! Não vai! A gente vai pra piscina, todo mundo! Uuuuh! Mãe! Bora colocar meu biquíni! Não, que a gente já teve um dia muito pesado! Tá, vamo lá! Todo mundo está no churrasco, vamo! Entendeu? Anacastaba! Anacastaba! Para! Vem na sunaí! Vamo embora! Vamo embora! Eu tenho carne de castelário! Vem, eu tô no meio! Anacastaba! Anacastaba! Eu vou lá na rua! Anacastaba! Para! Para! Não é teu lugar! Porra! Porra! Ô, caminhão com possete! Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo! Eu vou arregaçar com os teus folículos! Mas... Para! 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 Porra! Vamo para o porra! Tu tá vendo que uma raba dessa tu não ajuda, porra! Como? Eu quero saber por causa de quê? Ai! Se você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lênin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira! Querida! Estilista! Repeat for me! Estilista! Costureira! Olha, sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. deixar ela ser com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Quer? Ai, dói! Tava brincando! Ô, Maicon, por que que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Tranquilo, filha. Tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não! Olha só! Pai, eu te ajudo, então. Ô, Mãe! Que que é? Tá falando aqui no regulamento seguinte. Fala. Que as candidatas vão ter que desfirar com traje de gala. Tá escrito aqui. Eu não vou fazer essa porra que eu não sou galinha, porra. Não, vou fazer isso. Que isso? Não é isso, graça. Traje de gala é aquela roupa bem chique, sabe? Ah, tá, tranquilo. Então eu vou botar um vestidinho curtinho que eu vou postar minha gala todinha. Ah, parei. Ó, continuando. Tem outra coisa interessante aqui. Tá falando que as candidatas vão ter que fazer uma apresentação... Ih, ferrou. Que que é? É uma apresentação de cunho artístico. Não faço. Não faço que eu não vou dar meu cunho pro artístico. Amor, que que é isso? Ai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta cem, hein? Nossa, eu tô sem ânimo já. Vai, mãe! Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe! Não, tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? É? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma tiradinha pra gente. Será que uma raia não quer tomar pra mim? Que que é? Cadê aquela música da linda mulher, Lily Uma? Como é o nome? Lily Uma. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, can I like to be pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Uma raia que eu tô falando, vai, uma raia! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, uma raia! Caraca, cê, cê! Molejo! Caraca, cê! Caraca, crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa Mãe, mãe! Mãe! Ri do meu cabelo Ri da minha pele Ri do meu sorriso Olha! Olha! Caraca, crioulo... Maré, vem logo pra gente ensaiar Não tô com tempo Meu Deus do céu, nem escola de samba Você ensaia tanto Ah, sogrinha ensaia sim Querida, eu sei, eu já fui rainha de bateria, amor Quando? Dezembro de 87 Dezembro? É porque era carnatal A escola era unida Do corpo do bombeiro Aí tinha já os bombeiros Vestidos de papai noel Com um sacão vermelho E eu tava segurando a mangueira Aí depois dessa eu voltei embora Tchau, tchau, gente Ô mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara Vamos lá dentro Toma conta do meu pau aqui rapidinho Ela tá tomando conta de outro pau Mãe Deus, mãe, que demora Poxa, me ajuda a te ajudar também, né A gente tem que ensaiar o intelecto Eu não vou ensaiar mais ninguém Já tô me ensaiando, não vou ensaiar o intelecto porra nenhuma Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante Até parece que você não é ignorante Já disse, tava lá na porta do bom Tava empurrando quando tava escrito PUSH Ô, Michael Eu fui lá na Neoceland Lá pediu pra te dar isso aqui, ó Ai, que fofa A cara não é gostosa, né, brother? Você achou, Marraia? Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira Eu nunca vi a cordilheira Eu vi aquelas coisinhas aqui, ó O negocinho branquinho aqui Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo Que eu tenho vontade de ir no Chile Ah, tá Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram Que tua batata tá assando Eita! Vai resolver isso Vai, vai Vamos ensaiar a entrevista bonita? Vamos, vai Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá? Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro Meu filho, esqueci Tá, que legal Ai, eu dou a entrevista Eu não vou imitar que eu não soubora da imitação, tá? Tá, tá bom Tu não é bom Estamos aqui pra começar o nosso programa de papo com a Bi, tá? Tá E hoje a gente tá aqui com ela recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra Patina, mas não derrapa Ela é graça! Ah, é! Vai usar aqui Gabriela, faz o boom aqui pra mim que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom, né? Vai lá, vai fazer o boom Muita coisa pra mim Podemos começar, então? Sim, sim, pode começar Um ponto forte É verbraço que carrega saco e a chubata pelo mesmo motivo Vida Dura Saudade De quando era dura Comida Já fui Sorvete Chupo Homens Eden Maravilhosa, muito obrigada 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 Caraca, mãe, eu preciso te parar Eu amar, eu amar Oi, fala, fala Tu é muito autêntica, cara É verdade De bobeira contigo Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada Pra mim tá pronta, sabe? Toca Raul Sai do baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe Tá Tá, tá bom Tô com fome, sabe? Boa ideia, uma pipoquinha agora Que tu acha? Olha, Sonara, tu tá tão safadinha Porque a milho ela já tem entendimento Oh, vou respeitar Desculpa Aqui, ó Acabou o milho Mas não fica triste, não Vou lá no Canário e vou trazer mais milho Oba E aí quando isso voltar, sabe o que vai ter? Que? Pipoca Ah, que cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca Opa Tomendo de ter esparramando no sofá Cheiro de... Canário! Ah Não tem milho de pipoca aí? Uhum Tá aqui, Geralda Você já está inscrita no concurso Aqui tá o regulamento É muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe Agora também se inscreveu no concurso Tu não tem vergonha na cara, não, com todo o respeito? Não tem vergonha na cara, não Eu tenho beleza Fih Aham Isso Te dá uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe É a era que faria isso Todo mundo pode participar do concurso Então manda tua mulher participar também Meu amor, você não sabe, Linão Você viu aí que tá falando Beleza madura Tu pode até não tá madura Mas que tu é uma fruta passada, tu é Ah, querida Que fruta passada, o quê? O... Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica Do que é banana passa Olha... Cara, me dá esse milho aqui, me dá Dá pra ela Olha aqui, querida Me dá aqui Que o milho é pra mim Não é pra tu, não Não, em mais dois dias Eu fico com o teu corpo Ah, verdade Eu vou te ajudar aqui Essa aí precisa de uma vida inteira Pra ficar educada, né, mãe? Olha aqui, eu mato Não eixo meu saco não, tá? Eu tô botando foco pra boca Claro, é um dragão O que é que houve, Brice? Qual foi? Arrumando problema Olha aqui, mãe A Geralda também se inscreveu pro concurso Sabia? Olha, eu tô botando fogo É pela boca Claro, é um dragão O que é que é? O que é que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde Ai, que horror Ela tem que agradecer a Deus Calma, calma, por favor Fica calma, parou Eu tô calma Eu tô calma Não me segura Tem ninguém te segurando, Brice Eu tô segurando ela Ai, começou Eu sou a entidade protetora dela Não vou deixar ela sair daqui Enquanto ela não se acalmar Calma, Graça Calma, Graça Calma, Graça Calma, Graça Calma, Graça Cala Porra Saiu Saiu, porra Não precisa ficar assim, só Deixa ela pra lá Você vai azar Eu sei que eu vou azar Mas ela não vai participar desse concurso Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel Beijo no ombro Porreca o que passa alogia Beijo no ombro Só pra as invejas Eu não sei pra que serve um pepino Cortado em rodelas Pra mim não serve de nada Mãe, só mais um pouquinho, tá? Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo Geralda acabou de chegar na casa dela Cheia de sacora de roupa Tenho certeza que aquilo é roupa Pra ela usar no concurso Meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer isso, cara? Que a gente pensou na coisa do artístico A gente não pensou na roupa Como você não pensou na roupa? O Michael não fez uma roupa? Fiz um tubete lindo pra mim Pega esse tubete e enfia no teu... Mãe, para! Porra, eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga Ah, é? Michael, pelo amor de Deus Faz uma roupa pra ela Ai, tá, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer Eu vou acabar com essa palhaçada Contigo mesmo Para, mãe, para! Pode fazer? Pode fazer? É isso, porra! Eu vi o que você pode fazer, porra! Ai, queria fazer uma cena de novela! Para, meu Deus do céu! Cega! Pode fazer? Adivinha! Tô de biquíni! Ai, que coisa mais linda! Só cuidar, filho! Só não usa fio dental, viu? Que assa tudo! Nossa, um dia desse eu fui usar Fiquei igual o pernil de Natal Toda vermelha, cheia de cravo Isso! Mas eu tenho pomada passadura Fica tranquila que eu sou super prevenida Querida Ô, mãe, a gente teve uma ideia De fazer um almoço dançante aqui O que que tu acha? Aí eu vou cantar, sacou? Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo É impressionante como esse sapatão gosta de MPB Isso aí é abdula Ô, mãe, é! O Maicon vai fazer a comida! É, e a Brit vai... A Brit vai o quê? Eu pensei da Brit virar tipo um segurança Ela vai barrar os penetras, sacou? Barra geral, barra geral É, mas se tu olhar pro céu Tu barra aquecimento global Família! Família! Eu também quero ajudar Aham Mas como, Moacir? Como? Não, não, peraí Bebendo, Maicon, bebendo Moacir, com essa tua idade, querido Você já ajuda não dando trabalho Que porra é essa? Aham Quem se deita com homem sou eu Quem pode falar do homem sou eu Olha só, eu queria saber o que meu pai fez pra merecer tudo isso que vocês falam Tá broxa Ah O que que é isso? Você tá vendo como que ela fala do próprio marido? É, claro que eu vou falar do meu próprio marido É meu próprio marido Eu não vou falar do teu marido Aliás, todo mundo saber que ele é corno Porra, tu falei do teu marido Ó, eu acho que esse almoço dançante vai bombar É, ele vai bombar Só que pra isso a gente precisamos limpar essa piscina aqui, gente Que acho que que água parada era por quê? Porifera, bactéria e corpos estranhos Querida, o único copo estranho é quando você entra na água Tu se acha lindona dentro da piscina, né, mãe? Quando tu coloca o biquíni, tu é tão branca, tão magra Tu parece uma vela boiando na água Parar Ah não, agora sim Parar Parar Para, tá no bailar do Faustão, ô porra Ai, olha aqui como eu fico Ai, pareçada, deixa aparecer vela É bom que eu tô precisando de vela pra ascender pro meu santo Ué, mãe, tu não é evangélica, queridinha? Você tá cansada de saber que tu tá chegando com o Arme Damião Eu vou pra Macumba pra poder comer doce Deixa eu te falar uma coisa Eu tô pensando pra te alegrar Tá Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também Homem Olha aqui A gente vai arrumar um piscineiro, ó Se alegraram? Pode construir alegria Que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro Não vamos ser piscineiro Quem vai limpar a piscina são vocês Que eu já construí, então quem limpa é vocês Por acaso eu sou peixe Pra ir pra piscina, brother Não vou limpar Se é peixe eu não sei Mas que vive atrás de piranha E você trabalha no circo Por que? Vive engolindo peixe e espada Sério mesmo A gente vai precisar é de um piscineiro Tu tá surda? O que? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro Eu desisti Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem Ele falou Nossa, tua Chewbacca tá fazendo tutorial de cachos Mãe, é Parando em Chewbacca A Chewbacquira chorou pra caraca Claro, roubou o colete dela Ué Ué Não chega nem no bico aqui Para essa cara da tua irmã Aqui em casa a gente aproveita as roupas Claro né, mãe Você tem que entender, sabe o quê? A Chewbacquira tá em fase de crescimento O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai Ei, 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 ei Eu escutei, eu escutei o que você falou Que bom, que bom que você escutou Senão ia ser broche surdo Ah, porra, mocinha Ah, porra, mocinha Ah, porra, mocinha Eu aí Ah, vamos pra dentro Vamos pra dentro Ai, porra, 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 porra Toda hora, mocinha Eu tô aqui, eu tô aqui Limpa o tempo, mocinha Tá bom, mocinha Tá drogue, mocinha Não tá drogue Toma jeito Mãe, querida, precisamos de um piscineiro Pra quê? Pra quê que é o piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina Ô, caminhão desgovernado Eu vou até te ignorar O que é? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofia de útero Não, ó, sua rendícula Estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó Tá me ajudando muito O que é que é isso aí, calmante? Não é laxante, meu Olha quem tá, aproveita Que vai lá pra dentro Mas já? Você acabou de começar Corre, corre Na pontinha do pé Ele não tava conseguindo segura Eu te parei lá Eu já te dei o papo Falar contigo Aproveita, Mike Que tá aí dentro Vai demorar um tempo Refrete, hein Já vou avisando Que o lucro do almoço dançante É dar tixi aqui, amor Olha, gente Fica com trabalho Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro Desculpa, mas qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu É um monte de dívida A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem Olha quantos de xampu que eu não gasto A não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar É raspar, raspar É raspar, raspar Querida, eu fico urina de qualquer maneira Tá fora Nada a ver Se raspar, se é careca Eu fico, querida Se raspar, eu fico que nem a Xuxa Diva bonitinha de cabelo batidinho Ô, Breit, entende como uma coisa O cabelo é a moldura do rosto Se com moldura tá assim, imagina assim Olha aqui, ó Eu vou conseguir um piscineiro Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã Ponto Graça Graça Tem que ter pinta de galã Você não me acha assim Com muita pinta de galã? Hein? Fala aí Olha o sorriso É? Tu não tem nem pinta, nem pinto Fala uma coisa Fala Eu queria te colocar uma coisa Que eu tô muito feliz, cara Porque eu já posso falar Tu pinta com o meu pinto? João Carlos Tá marrentão, ó Tá ficando aqui, ó Aqui, ó Me respeita, hein, Mahat Para de palhaçada, hein Se o João Carlos fosse uma série Sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro Aqui, ó Se minha Chewbacca fosse uma série Sabe o que seria? Tá Sob Pressão Mandou Mandou bem, mandou bem Eu tô maratonando uma série Tá maravilhosa Tá maravilhosa Qual é? Vem babar com insete ladrão Que, pô? Vem babar com insete ladrão Eu quero assistir em mil uma noite Ô mãe, que série é essa? É maravilhosa Porque no capítulo de estreia É uma loucura Porque assim, tem um macagal assim As pessoas tão fazendo amor Enlouquecida Assim, meio selvagem E na série Na filme pornô Nossa, Michael! Tô até mais magra Perdi sete quilos e meio ali Top model Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corra em cima da mesa, Michael Cara, que doido pra botar na mesa E o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galãs Que é importante E tem que ser gostoso Sendo homem, pra mim tá variando Ei, ei, ei Que isso? Que isso? Que isso o quê, Mocinha? Quando tu não tem que escutar, tu escuta Qual o problema? A menina tá na idade De começar a fazer as coisinhas dela Mas eu tô falando de você Não é dela? Mas nem pai me mandou O homem agora vai querer me mandar Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo Que a gente não faz nada Que eu tinha esquecido Ó, Mocinha E mesmo que fosse marido Que estivesse fazendo as coisinhas Marido não me manda Tá correto Inclusive, eu vou chamar o piscineiro Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular Como é que tu vai fazer isso? A Piri Piri Encontrar, por favor Um piscineiro Com uma tatuagem Da Pantera Cor de Rosa Com local Barba por fazer Barba por fazer 1,91m 1,91m Bota alto Piscine, amor Piscine, amor Ótimo pra gente namorar Ah, Marraia Sério, fala sério Tu tinha parado pra mim Que o teu repertório ia ser crédito Ué, mas vai ser E tu vai cantar o quê? Ana Carolina Zé Lea Duca Adriana Calcanhoto Pô, Joana Simone Cassi Aelle Maria Gadu Nossa, mas é impressionante Como vocês ficam puxando a sardinha Pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso Você nem sardinha, né? Bacalhau Aí, ó Piscineiro, acho que chegou, hein? Piscineiro? Ah, piscineiro Cara feio, papi Piscineiro Piscineiro Ah, melhor Uh, uh Piscineiro Ah, tá Gente Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui Parei, parei Gente, alguém atende lá Que eu não posso perder o ponto do Mocotó Eu vou atender, eu vou atender Porque se for ruim Eu já mando voltar da porta Vai, 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 vai Nossa, por favor Vem aqui Obrigado Obrigado Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar Eu tocava pra você Ah, que que é isso? Que que é isso? Eu tô falando da campainha Olha, eu sou o Bidu, piscineiro É, Bidu Bidu Oi, eu tô Esse cheirinho maravilhoso Que eu tô sentindo aí Nossa, que maravilha É, esse cheiro aqui Eu botei rosa mosqueta aqui no Não, eu tô falando O cheirinho da comida Ah, tá Eu também tô falando de comida Tu não tá com fome? Não, agora não Agora não